Olá pessoal, voltamos para a última parte do Sonic, vamos zerar ele, o noob, nunca morri tanto no Sonic, é um hercote mundial. Tchau, tchau faz, tchau fez. Eu quero pizza, sai daí, assim que eu terminar de matar o Eggman, eu vou, o do robot, vou comprar uma pizza, fome. Ah, agora é a hora, é a hora da vincância. Agora você morre Eggman, o do robot aqui. Vamos pegar um pouquinho. Acho que mais um, eu mato eles. Quebrei o vidrinho. Deixa eu tentar, deixa eu tentar, deixa eu tentar. Opa, agora eu vou. Ah, eu vou com você! Que mentira! Passei lotado, rasgando, cheião, defresh, niticamente lotado por ali. Nossa, que raiva! Aqui estamos, eu. Não, Eggman, a ira flutuante, eu caindo em cima dele, que é niticamente legal fazer isso. É assim que eu vou ver em 2003, pensando em todos os outros. Brinques. Brinques. Uh, minhas esmeraldas. Elas flutuam. Lindo. O que aconteceu? Ah. Pontinhos. Vamos ver quantos pontinhos que eu ganhei. 2 milhões, 22 mil, 23 mil. Não, não. É 500. 200. Tô boiado. Nossa. Quero mais. Minha pior pontuação no mundo, na vida. Então, zeramos, terminamos, acabamos detonando Sonic, o jogo. Então, pessoal, e vocês gostaram de ter se detonado? Coloque um joinha, para ajudar, um joinha, joinha, joinha. Vocês não gostaram, vai ali no vizinho dele, que é o negativo, né? Um clique nele. Vocês não gostaram? Sonic tá usando, ó. Clique, mas pense bem. Clique no negativo, vocês não gostaram. E parece que o Sonic não quer, vocês viram, né? O Sonic manda, ele falou, não, não clique no negativo, clique no positivo. Ele não goste negativo. Então, vocês que não são inscritos no canal, visitem o canal para ver os vídeos. Se vocês quiserem que eu faça uma lista de vídeos que eu pretendo fazer em 2013, e eu arrumar, eu consegui um computador novo ainda esse ano, eu faço esse ano. Eu faço uma lista de detonados de Nintendo 64, outros clássicos, né? Que existe de 1987 até 2002. Para esse canal 7PL, eu tenho um canal chamado, acho que designer, designer. Eu não consigo falar o nome bem, é o nome alemão. Que eu pretendo fazer jogos mais novos, como Scarlet, GTA 4, GTA 5, né? Pretendo fazer o 5 mesmo, Sandals, o novo que vai sair o 5. E mais jogos pesados de tiro online, essas coisas, como... Eu também pretendo fazer o Nintendo e ir naquele outro canal. E... Isso, né? Eu também tenho um canal chamado Minecraft, que eu pretendo fazer uma série gigante. Estilo... Um seriato, sei lá, pegar um seriato, um filme... Fazer, né? Mas precisar tomar outro filme. E... Eu consegui... Vou lá. Já tenho um... Uma pessoa que chama... N.M. N.M. Anotar, enotar 2. Que vai arrumar os papéis do Minecraft. Arrumar o que a gente vai falar, barba, barba, etc. Então, pessoal, vou ficar por aqui. Se vocês gostarem, clique no gostei. Se vocês gostarem, o negativo, como eu falei. E... Se vocês gostarem do canal, se inscreva. Visitem o canal antes, vê como que é. Não tem vídeo porque a maior parte eu ranquei, né? Tá privado. E... Se vocês quiserem que eu veja o seu canal pra ver que eu gostar, mandem um comentário pessoal pra mim ver, que eu vou lá, vejo. E eu gostar, eu me inscrevo. E... Se vocês quiserem tirar um conselho pra ver no canal, também vejo. E... Só... Só isso. Então, até mais. Fui. Falou. Até o próximo vídeo de Sede Bell. A retorno da morte. Tchau, tchau. E...